Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente nesse feriado. E olha, pra você que está em casa, pra você que está saindo, pra ir em direção aos cemitérios, né, pra fazer, cumprir a sua parte lá, fazer uma lembrança, né, do seu ente querido, movimentação bastante intensa, principalmente em São José dos Campos, Cidade de Taubaté e outras regiões do Vale Histórico também, a exemplo do litoral norte. Hoje é dia de finados. Feriado importante no Brasil, até pra economia, né, pode ter certeza disso. Nós estivemos no cemitério Padre Rodolfo, no centro de São José dos Campos, pra acompanhar a movimentação. Você vai saber até as precauções, né, o que se deve fazer pra evitar aí a procriação do mosquito da dengue. E você vai acompanhar a matéria completa, nós estivemos lá, conversamos com as pessoas que são conscientes, conversamos com os agentes da dengue, orientando, com panfletos, porque as pessoas entram lá com vaso, com plásticos, né, e isso pode ser uma forma, né, de procriar o mosquito da dengue. Preste atenção. 2 de novembro, dia de finados. A grande maioria da população deixam suas casas pra visitarem os entes queridos nos cemitérios. Nesse cemitério da região central da cidade, milhares de pessoas já passaram por aqui. E a expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas passem até o final da tarde. E a vigilância sanitária alerta com relação às flores que são trazidas para os túmulos. Não utilizar plásticos pra evitar aí a procriação do mosquito da dengue. Portanto, o alerta está sendo feito em todos os cemitérios de São José dos Campos. Não só aqui no centro da cidade, mas também no Jardim Morumbi, onde a movimentação é muito maior. A gente está recomendando à população que remova todos os plásticos, né, pra colocar em cima do túmulo, e os pratinhos também colocar areia ou remover elas pra evitar esse problema. Isso é pra evitar a procriação do mosquito da dengue, né, e quem sabe esse ano com essa prevenção a coisa seja diferente. Esperamos que sim, né, que a situação melhore. E vocês vão ficar aqui até o final? Vamos, vão ficar até umas 4, 5 horas da tarde. Chego lá e eu arranco o plástico, tiro e jogo ele no lugar adequado. Pra evitar um problema maior no futuro, né? Com certeza. O que o senhor acha dessa iniciativa? Muito boa, muito boa a iniciativa. Eu achei bem interessante essa iniciativa da prefeitura, de colocar a gente de endemia, né, no dia do feriado, o que não é muito comum, nos cemitérios, porque todos trazem plantas e acaba acumulando água limpa, onde se prolifera o mosquito, né, lembrando que ele se prolifera em águas limpas. Lembrar também dos sintomas da dengue, né, se alguém apresentar, porque podem acontecer casos isolados, dor no corpo, febre, dor de cabeça forte, procurar sempre uma UPA ou a UBS mais próxima da sua casa, né? Quanto mais rápido possível, ela é mais curável, né, mais fácil de se curar. E a prevenção é muito importante pra evitar chegar a esse ponto, né? Sim, na verdade a dengue, ela é uma doença que não tem um tratamento específico, é o tratamento da hidratação, então é somente líquido. Então, o tratamento mesmo seria a prevenção, por isso é que se investe tanto em prevenção. E acho muito interessante a gente estar hoje no dia de finados aqui, orientando as pessoas com relação à prevenção dessa doença que pode matar. Muito bem, e a doutora Bianca vai voltar aqui nos estúdios conosco, vamos explorar hoje que ela está de folga também, né, uma questão muito importante, e você vai acompanhar durante o programa, uma jovem de 22 anos foi presa vendendo droga, crack. Qual é o estrago, né? O que o crack faz? Promove pra pessoa. É uma substância que é o resto, a borra da cocaína, misturado com bicarbonato de sódio, é éter, tiner, muitas das vezes, então isso realmente atrapalha. E essa jovem tem três filhos, quatro, porque tem um na barriga, no ventre, está esperando mais um filho. E dentro da cela, ela conta e diz que tem uma vontade imensa de se livrar desse maldito vício, mas é realmente difícil. Não perca, não, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso. Agora eu tenho mais uma pergunta pra fazer. As coisas estão pretas, né? Você está no vermelho? Então vai mantendo a calma agora, mantenha a calma, porque vai ficar tudo azul, porque a Marabras traz de volta o grande sucesso de venda, que é a liquidação verde e amarelo. Os menores preços do Brasil são móveis com preços de custo, viu? Olha, gente, e é pra facilitar ainda mais, sabe o que acontece? Tudo em dez vezes, sem juros. Então, pensa comigo. É qualidade, variedade, atendimento, preço de custo, em dez vezes, sem juros. Quem é que faz isso, hein? Ninguém, não é verdade? A concorrência arranca os cabelos, fica roxa de raiva. Então, amanhã, corre pra Marabras e aproveite pra trocar todos os móveis de uma vez. Lembre-se, liquidação verde e amarelo, Marabras. Por que, Tony? Preço menor, ninguém faz. Tony Blade. Ainda sobre este assunto do feriado prolongado, nós fomos conversar com o tenente do Corpo de Bombeiros, Juan Morichita. É plantão dele hoje. E falamos com ele sobre o balanço do feriado, com relação ao pessoal dele, já de stand-by, pra qualquer eventualidade. Tenente Morichita, aproveita pra dar um alerta também a você que está voltando do litoral norte ou outras regiões aqui, como da Serra da Mantiqueira. Você que foi pro Rio de Janeiro, seja aonde for, né, a sua viagem, o importante é estar sempre alerta e contar com a atenção do Corpo de Bombeiros. Preste atenção. Nós, do Corpo de Bombeiros, estamos trabalhando diuturnamente, nesse feriado, ainda mais, com mais atenção ao retorno do pessoal que volta no litoral norte, Serra da Mantiqueira. Pedimos, realmente, a cautela nesse deslocamento, tendo em vista a chuva, a pista molhada e estamos aqui em prontidão. Qualquer problema, né, pode nos acionar através do telefone 193-190-192 também. No caso de São José dos Campos, nós conseguimos ser acionados. A base de São José dos Campos atende até que área? São José dos Campos abrange Paraibuna, Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, além de Acarii possuir sua própria base em demais municípios aqui da região metropolitana do Vale Paraíba. A embriagueza ao volante tem diminuído, Tenente? É, a gente acompanha, né, acaba reduzindo um pouco, mas a fiscalização da Polícia Militar, como a Polícia Civil e demais órgãos, acaba coibindo um pouco mais esse tipo de infração. Então, é importante que você preste atenção, não dirija colado no veículo, não faça ultrapassagens perigosas. E se você bebeu, como disse a doutora Bianca na sexta-feira, não dirija. Preserve a sua vida e a vida de quem está dirigindo ao seu lado. Olha, nós estivemos em Caraguatatuba, no Centro Odontológico do Povo, para falar, mostrar a estrutura deste centro odontológico, para devolver a autoestima, para resolver o problema do seu sorriso. Quantas pessoas não conseguem sorrir, né? De repente, a pessoa fala, poxa, eu sou... eu não consigo sorrir. Eu vou arrumar uma namorada, não consigo sorrir para ela. Olha que constrangimento, né? Então, recupere o seu sorriso e recupere também a autoestima. Preste atenção na estrutura desse centro odontológico, que vai cuidar dos seus dentes. Hoje, você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O Dr. Paulo Godoy, que é representante aqui do COPE, é quem vai explicar para a gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né? Contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando para melhor atender os clientes do COPE. O Centro Odontológico do Povo de Caraguatatuba. Todos os equipamentos são esterilizados para garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COPE é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Para que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo. Referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Centro Odontológico do Povo, o lugar certo para você cuidar dos seus dentes. Bom, mesmo no feriado, né, é hora da gente falar aqui de algo importante, que é o uso do crack para algumas pessoas. No começo pode trazer até um benefício, né, sei lá, se é que traz algum benefício, né, para a pessoa, mas daqui a pouco você vai acompanhar o que aconteceu com essa jovem de 22 anos. Antes, deixa eu um intervalo.